Música Boa tarde, meio dia e 39, continuamos ao vivo a nossa programação do SBT. Seja muito bem-vindo ao SBT e você. E olha, hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de depressão, gente. Mas uma depressão diferente, né? Por tudo isso que a gente viveu em 2020, um ano super atípico, super complicado. Pessoas perderam, familiares e tudo mais. E isso leva a gente a uma depressão. A gente vai falar com a Fabiana Marques, que é psicóloga, a respeito desse assunto e o que a gente pode fazer para começar 2021 de uma maneira diferente, né? Também recebo o André Castro de Oliveira. Ele é esteticista animal e ele vai falar para a gente aí todas as dicas para quem quer dar um banho nos bichinhos em casa. Pois é, às vezes o pet shop está lotado, às vezes você quer aproveitar, né? Ficar um tempo maior com os seus bichinhos. Quais são os cuidados e as dicas que a gente tem que ter aí com os nossos animais nessa hora? Combinado? Então já vamos começar o programa. Você aí de casa já pode mandar a foto do seu bichinho de estimação, que daqui a pouco a gente já vai separando para passar aqui no programa também, tá bom? Bom, antes de começar tudo isso, tem uma homenagem do Colégio Liceu para os formandos desse ano. E para isso, o Rodrigo está aqui comigo, né? Rodrigo, fica à vontade. Tudo bem? Tudo ótimo. Bem-vindo. Obrigado. Homenagem é sempre bom, não é? Lógico. Um ano depois desse, para contar para você que está em casa, que foi um ano de tanta correria, tanta batalha, eu vim aqui para contar os nomes dos nossos formandos que estão fazendo agora no Colégio Liceu formatura. Eu tenho que dar os parabéns para o Cauã, para o Douglas, para a Eloá, para o Fábio. Vocês amanhã estão aqui, ó, junto com a gente no colégio também, para o Felipe, para o Gabriel, para o Gustavo, para a Lara. Ó, amanhã eu quero ver vocês. Eu vou estar com essa roupa aqui, viu? Quem mais que está lá também? A Laura, o Léo, a Letícia e a Stephanie, o... Ai, a outra Letícia também, que está aqui na lista, desse tamanhozinho e linda. Letícia, amanhã a gente se fala, viu? Também o Matheus, o Samuel, a Adriele, da outra sala, a Ayana, o Gabriel, o Clínio também está junto com a gente lá na formatura do Liceu. Ó, ano que vem tem muito mais, mas ainda não acaba a nossa lista. Tem o João Vítor, a Júlia, o Lucas, o Luiz Felipe, o Paulo, a Sara e o Vítor. E eu quero dizer que a família do Liceu manda os parabéns para você que estudou no colégio, quer conhecer nossas redes sociais, que entrar na escola não perde a chance. Amanhã é uma formatura. A gente tem live, muito mais. Quer ir no nosso Instagram? Liceu SJRP. Porque a família Toso, o Toso e a Wanda mandam aquele abraço para vocês, para todo mundo que trabalhou, para vocês que estudaram, que vão estar lá, ó, lindos. Eu vim já com a roupa da formatura para dar esses parabéns especial. E de repente, você quer ligar lá, corre que ainda tem algumas vaguinhas para quem precisa estudar em uma escola de qualidade que trata seu filho de uma forma especial. E o principal, que faz ele se sentir um ser humano valorizado. Telefone! Olha aqui, 3214-7644. Quer entrar no nosso Facebook? Liceu SJRP. Fácil de achar. Quer entrar no nosso Instagram? Liceu SJRP também. De repente, vai lá, faz uma visita, tome aquele cafezinho da Nespresso, junto com a gente, na sala de matrículas. É por isso que, ó, faz a diferença. Vou lembrar novamente. Formandos de nono ano, formandos da terceira série. Amanhã, a gente vai se encontrar lá, na formatura, no buffet Fausto Caram. Você está com aquela insegurança, ó. Arruma o cabelo, põe uma roupa bonita e vem se formar no colégio Liceu. Terminou? Ainda não deu tempo? Está pensando em que escola você vai fazer? Faz Liceu. Liceu, a escola que traz o seu futuro. Formandos, um beijo para vocês. Telefone a gente encontra, 3214-7644. E claro, semana que vem, eu estou aqui para contar um recado novo. Tchau, Mirá. Está lindo, Rodrigo. Obrigada, viu? Obrigado, eu. Valeu. E, ó, aproveitando um beijo para todos os formandos aí, meus parabéns também, tá? Vamos começar a falar o nosso assunto de hoje, porque é super comum no final do ano a gente fazer uma reflexão da nossa vida, um balanço de tudo o que aconteceu, né? Principalmente nesse 2020 louco que a gente viveu com o agravante da pandemia, estamos vivendo ainda, né, da Covid-19, que com certeza afetou muitas famílias, todos nós. Tem gente que perdeu parente, tem gente que está com medo de sair de casa, tem gente que não vê a mãe há um ano. E por isso que a gente chamou a Fabiana para falar com a gente aqui, inclusive ela está fazendo, né, no Instagram que está fazendo seus vídeos, né, Fami, a respeito disso, não é? Exato. Bem-vinda, viu? Boa tarde. Muito obrigada, que saudade, né, Míri? Saudade, muito. Nossa, você está com a gente desde o comecinho do programa, né, Fabi? Verdade, desde o comecinho. Desde o comecinho. Desde o comecinho. Muito gostoso. Toda evolução e você sempre maravilhosa, né, Míri? É, nossa, nossa. Sempre, sempre, sempre. Fabi, o que a gente faz? Porque ontem, inclusive, eu li um trechinho do padre Fábio de Mello, postou, inclusive está lá no meu Instagram, depois você quiser ver no meu story, falando, né, que esse ano aqui a gente viveu como se fosse uma sombra, né, em cima de todos os nós e que a gente precisa sair disso, mas não dependeu da gente, né? Essa pandemia veio e pegou todo mundo de calça curta. O que fazer neste final de ano com os nossos sentimentos que estão tão atribulados aí? Na verdade, Míri, foi como se nós tivéssemos passado por um nevoeiro, né? Só que o nevoeiro não passou. Sabe quando você está na estrada, vem aquele nevoeiro todo, você não enxerga e tem que continuar dirigindo porque não tem acostamento? É essa a sensação. Terrível. Né? Aquela insegurança, aquela sensação de isolamento, de meu Deus, o que vai acontecer? Eu não enxergo lá fora, eu não vejo, eu não tenho controle sobre isso. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Então, vamos voltar para essa cena do nevoeiro. O que que a gente faz? Continua. 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 Diminui a velocidade um pouquinho. Diminui a velocidade, continua e busca os recursos que tem, né? Porque a gente começa. Então, deixa eu melhorar um pouquinho mais minha audição porque a minha visão não está muito boa. Boa. E a gente vai buscando dentro dos nossos sentidos, dos nossos conhecimentos, recursos para sobreviver a este momento da estrada que está horrível, o nevoeiro, a chuva intensa. E na pandemia é a mesma coisa, só que se estendeu um pouco mais do que estes períodos que a gente tem de nevoeiro ou de tempestade. Mas nós precisamos buscar os nossos recursos para sobreviver. Sim. Né? E entender que, mesmo os isolados, nunca estivemos tão juntos. Sim. Porque tem as redes e as mídias sociais na palma da mão. Então, nós estamos conectados. Pior seria se nós estivéssemos com essa capacidade de conectar, né? Eu não posso visitar os meus pais, por exemplo, eu não vejo meus pais desde o início da pandemia. Eles moram numa cidade maior. Mas você tem contato com eles. Mas a gente tem chamado de vídeo, gente. Não é, gente? Tem tecnologia, né? Sim, graças a Deus. Não tem o abraço, que nem eu cheguei aqui. Eu queria te abraçar, como eu sempre faço. Mas tem o abraçar com os olhos, né? Sim. E com essa história de buscar os recursos, você percebeu o tanto que nós estamos conseguindo ler os outros pelos olhos? Exato. A gente tá vendo sorriso no olhar, abraço no olhar. Então, o grande segredo pra esse final de ano é faça sim o balanço da sua vida. Porque todo final de ano a gente tem que fazer tanto pra recomeçar, pra continuar o que tá bom e pra mudar o que não está. Mas não faça isso como se tudo estivesse acabado. Tá. Faça valorizando todas as oportunidades que esse momento de nevoeiro te trouxe. Toda essa conectividade que você teve, toda essa redescoberta de como é estar com você mesmo, que é o autoconhecimento, a descoberta da tua família. Sim. Né? Então, faça esse balanço, mas faça valorizando estes momentos. E entender uma coisa, Mira. Não existe fracasso, o que existe é resultado. Porque o que enlouquece a gente. É. Olhar pra tudo como se tivesse sido um grande fracasso. Neste ano eu não fiz nada. Este ano foi um ano em que eu não pude concretizar os meus sonhos. E quando eu acho que eu fracassei, eu não tenho muita chance de retomar. Agora, quando eu vejo que foi um resultado não tão esperado, ou até mesmo negativo, eu durmo, acordo no outro dia pra buscar o resultado positivo. Perfeito. E outra, né, Fabi? Eu penso assim, você até acha que você pode ser fracassado naquilo. Mas quando você olha lá pra fora e você vê que o mundo inteiro está igual a você, é impossível, né? Exato. Porque quando depende da gente fazer uma coisa, eu acho que a gente até pode tentar ah, me frustrei porque eu não consegui fazer. Mas, gente, como que vai conseguir fazer? Quantas pessoas foram mandadas embora? Quantas empresas famosas de nome? Exato. Há anos no mercado que abriram falência. Ou seja, não está dependendo da gente esse momento. Mas é difícil manter a sanidade nisso tudo, né, Fabi? Claro, claro. Porque é isso, como eu falei, tem gente que está vivendo luto. Tem gente que está com queridos no hospital, tem gente que está com pais doentes afastados. Como que a gente tenta passar por isso sem sofrer tanto, né? Na verdade, Mida, nós não temos controle sobre isso. Mas nós podemos controlar as nossas emoções. Então, é um processo que eu chamo de pôr à mesa. Tá. Pegue todas as suas emoções e põe na mesa. Dê uma olhada nelas. A frustração, ela está vindo de onde? Evidencie. E olhe para fora também, dá uma olhadinha pela janela. Ela é só sua? Ela é coletiva? A raiva está vindo de onde? O ódio inesperado pelos membros da minha família está vindo de onde? Porque a partir do momento que a gente coloca as coisas às claras, consegue pensar, olhar para elas de fora. E quando eu falo põe na mesa, escreve mesmo. Faz uma listinha. É, começa a escrever, aproveita o final do ano e vá buscar as evidências de que aquilo realmente está acontecendo do jeito que você está vendo. Ou se é você que está vendo daquela forma. Nomeie o sentimento que você tem, que é muito importante. Raiva é raiva, ódio é ódio, amor é amor e a gente tem que nomear porque somos seres humanos e sentimos tudo isso. Tristeza é tristeza e todos nós sentimos. Então, nomeie, busque evidências e antes de tomar qualquer decisão, pergunte para você mesmo. Eu estou no meu melhor momento para tomar essas decisões? Sim. Hoje cedo, vou contar para vocês, vou desabafar. Já desabafei aqui, vou desabafar. Eu passei nervoso no trânsito e eu sou uma pessoa muito tranquila no trânsito porque eu tenho medo da reação dos outros. Então, eu sou uma pessoa que não brigo, não xingo, acho feio, não fecho, fico na minha quieta. Mas hoje cedo, eu fiquei nervosa com o cara que me fechou na estrada. E ele fechou de propósito. Era um taxista. A placa, calma, não peguei a porta. E eu fiquei muito nervosa com ele, daí eu fui atrás dele e fechei ele também, Fabi. E eu fico boba, coisa boba, coisa boba, né? Mas depois eu fui ver que tudo isso é um reflexo do seu momento. Porque eu não sou assim, eu nunca fui assim. Então, quer dizer, esse fim de ano também leva a gente a isso, não leva, Fabi? Claro. Esse nervoso, esse estresse, esse acúmulo de coisas que passamos em 2020, isso sai às vezes em momentos que a gente tem que segurar. E outra coisa, Mira, o ano tá acabando. Porque é aí que as coisas acontecem. Exatamente. E o ano tá acabando, nós temos a impressão de que precisamos fazer tudo ainda, né? Isso, tem que ter. Eu tenho que fazer até dia que eu tenho. Calma, gente. É de 2020 pra 2021. Dá pra fazer em janeiro, dá pra fazer em fevereiro. Planeje. Não saia tomando decisões ou tendo atitudes. Eu preciso terminar esse casamento neste momento. Calma, busca primeiro se este momento é o seu melhor momento. Se você tá no controle das suas emoções. Porque se você não estiver, Mira, a chance... Como eu não tava hoje cedo? É, é, a chance da frustração é muito grande. Eu ia falar, não, olha, gente, essa não é a Mira que eu conheço. Não é, mas eu na hora percebi. Mas é sobre quais emoções que você está. Exato. É a pressa, é o nervoso, né? A vontade de chegar, é aquela... É aquela coisa assim de... Eu tô podendo fazer o meu programa, mas dá um medo danado de não poder continuar, não é? Tudo. Não, tudo, né? Exato. Porque nós estamos... E na verdade, gente, esse vai ser um 2020 pra 2021 com muita dúvida, né? É, mas uma coisa que eu sempre digo, se der medo, faz com medo mesmo. É, tem jeito, tem que fazer. Então, tá com medo de 2021, mas planeje, põe a sua mesa pra 2021 com medo mesmo. Depois você vai adequar seu planejamento. Exato. Depois você vai revisar seu balanço. Mas não pense que 2021 está perdido. Tá, pelo amor de Deus, gente, não. Não pense que não haverá primeiro semestre, né? Porque a desesperança é depressão, né? Exato. A apatia é depressão. Isso que eu quero falar com você no próximo bloco, Fabi, como que a gente detecta quem tá com depressão dentro de casa, quem tá precisando de uma ajuda e também como alinhar de novo esses sentimentos de esperança dentro das pessoas pro ano que tá nascendo, né? Porque eu tô com todas as minhas expectativas lá, gente. Dia 1º de janeiro pra mim, ó, huu, né? Acabou 2020. E lembrar, Amida, que tristeza não é depressão. Sim. A tristeza somente não é depressão. E que estarmos tristes neste final de ano é normal e aceitável. E sem culpa. E sem culpa. E sem culpa. Exatamente. Muito bem. Sem culpa. Deixa eu te falar que a Fabi, além de maravilhosa do jeito que ela é que vocês viram, né? Que a mulher fala pra caramba. Ela tem muito bicho na casa dela. Ela mora praticamente num zoológico, né, Fabi? Não tem. Eu tenho muito. Eu não sei de cachorro, gato. Que bicho que você nem tem. Coelho que agora nasce um monte. E aí você tá no dia certo, porque hoje é quinta-feira, é o dia do mundo pet aqui no SBT e você. E no próximo bloco a gente vai conversar com o André, como é que a gente faz pra dar banhinho nos nossos pets em casa. Você dá banho neles em casa? Dou, dou. Dá? Dou. Então vamos ver se a gente tá fazendo a coisa certa que eu também dou, tá bom? Eu volto já, já. Agora, meio-dia e 53. Vem aqui comigo, porque agora eu tenho um recadinho pra quem é de Aracatuba, presidente prudente região. Vamos conhecer os prêmios do SPCAP? O sorteio acontece dia 13 de dezembro, tá bom? No primeiro prêmio, 20 mil reais pra gente concorrer. No segundo, são 40 mil. E no terceiro, tem 60 mil reais pra você. No quarto e grande prêmio, tem meio milhão de reais. Gente, é uma grana só. E ó, aproveite, porque ainda tem o giro da sorte com 30 chances de você ganhar 3 mil reais. Então, não perca tempo, vai lá, compra o seu título, ajude o Hospital Regional do Câncer de Prudente e boa sorte pra você aí de casa, tá bom? Vamos conversar com o André? O André, ele é esteticista animal. Adorei a sua profissão, esteticista animal. Tudo bem, André? Tudo bem. Muito bem-vindo, viu? Obrigado pelo convite. Quem mexe com o bichinho, não fica com depressão, né? Ou pelo menos ajuda a gente a viver melhor, não é? A Fabi que o diga, você também, todo dia. Às vezes é muito mais fácil mexer com os bichinhos do que com o ser humano. Com certeza. Não tenha dúvida, né? Sim. Bom, André, você trouxe várias coisinhas aqui pra gente, pra mostrar que é possível também dar um banho no bichinho em casa. Sim. Certo? Isso depende da personalidade do bichinho. Se o bichinho for muito nervosinho, não deixar dar o banho, coisa assim, aí é melhor encaminhar pra um profissional ou pode tentar? É, e com certeza. Essa parte comportamental, ela exige um profissionalismo melhor, né? Você já pegou? Uma capacitação melhor. Você já pegou o bichinho assim que não deixa dar banho de jeito nenhum, fica se mexendo o tempo todo? Já, e mesmo a gente profissional, eu tive dois casos, eu trabalho com isso desde 97. Tá. E eu tive dois casos que eu devolvi o animal. Você tá brincando. Porque não teve como fazer. Era da Tasmânia. É. Era da Tasmânia, não tem jeito. Com certeza. Aí só banho de mangueira, não é verdade? Com certeza. Pra tirar, não tem jeito lá. Me fala uma coisa, quem deve dar o banho em casa? Por exemplo, eu que tenho o meu bichinho, o Laminha, ele tem problema no coração, então eu já tô pensando nisso, porque ele não pode sair de casa, porque ele não pode se estressar, porque ele desmaia, ele passa mal. Então, começo a dar banho nele em casa, né? E também, quem quiser dar, pode dar. É isso. Isso. Tem alguma recomendação, assim, em geral? Tem. O principal é você se atentar pra temperatura da água, o calor do secador. Tá. Você vê que eu uso aqui, que eu trabalho dessa forma domicílio, eu uso secador humano, né? Manual. Tá, manual. Então, você sabe que ele tem temperatura bem aquecida pra fazer o alisamento no cabelo humano. Sim. No cachorro, a gente usa de morno pra frio, tá? Não pode, porque é perigoso mesmo fazer a queimadura na pele. E a distância também desse bocal pra pele do animal tem que ser superior a um palmo. Ah, olha que dica legal, gente. Então, dá aí uns 30 centímetros dessa distância, assim, pra não ter problema de queimar o pelo. Sim, quem faz escova em casa sabe o que o André tá falando, né? Que às vezes esquenta demais mesmo, a gente fica... Ai, ai, queimou aqui um pedacinho, né? Com o bichinho, isso não pode acontecer de jeito nenhum, né? Tem também a precaução com os ouvidos. Então, eu trouxe o algodão, mas aqui é importante mencionar que esse aqui é um algodão específico pra proteger o ouvido. Ah, é? Diferente desse que vocês usam pra tirar... Esse aqui é o normal. É, esse pra você hospitalar, pra tirar cutícula, né? Olha, gente, se der pra fechar bem de pertinho, dá pra perceber a diferença. Esse normal aqui, né? É, esse é hidrófilo. Ele é bem mais branquinho. Esse aqui, ele é meio amareladinho, tá vendo? Ele parece uma plumagem. Ó. E por que que muda de um pro outro, você sabe falar, né? Esse do lado esquerdo, que é o específico, ele é impermeável. O nome dele é algodão hidrófobo. Hidrófobo. É, porque ele não deixa passagem de água. Então, ele serve tanto pra proteger, pra não entrar água, quanto depois pro barulho do secador, também não irritar eles. Então, esse é o algodão aí que é o bom pra gente colocar no ouvidinho deles pros fogos? Específico, perfeito. Específico. E tem como comprar esse também? Perfeito, tem. Tem como comprar ele? Tem como comprar ele? Farmácia humana, nessas lojas de produto pra médico, né? Pode vir de atadura, faixa, luva, essas coisas. Só não esqueça e não vá fazer como a Mira Filizola, que uma vez colocou e esqueceu de tirar. É, aí não pode. Porque acontece, né? Exatamente. Porque fica lá, daí você deu banho, aí você secou, solta o bicho, porque você sai correndo, no dia seguinte o bicho ainda está com o algodão no ouvidinho. Exatamente. E também procurar se atentar pra água, né, não entrar no nariz deles. Principalmente, a gente chama cães braxefálicos, são aqueles cachorros de focinho achatados. Buxitsu. Pug, né? Pug. É, bulldog em inglês. Esses cães, é muito perigoso deixar a água entrar no nariz, que pode, água no pulmãozinho desenvolver uma pneumonia. Entendi. Então, sempre que for molhar a parte da cabeça, sempre molhar com a cabeça pra baixo. Abaixa a orelhinha e molha a cabeça pra baixo. Nunca joga água por cima. Ai, meu Deus. Eu passo, quando eu dou banho na carinha deles, eu jogo assim, eu pego água na mão e vou passando assim, sabe? Melhor coisa. É? Igual o nenê. Igual o nenê. Igual o nenê. Na dúvida tem aqueles lencinhos umedecidos, humano mesmo, tem trapete também que você acha hoje no mercado, mas tem humano mesmo que você pode fazer a limpeza, né? Passa, por exemplo, um pentinho desse, ó, que é um pentinho de plástico comum, passa assim no bigode, do olho, pra tirar aquela sequerçãozinha, remelinha, e aí vem com o lencinho umedecido, né? Ah, tá. Pra fazer. Porque o shih tzu, que é peludinho, né? Que eu tenho três lá em casa, mas eu acho que todo cachorro, né? Fica com a cara fedidinha. Não fica, Fabi? Fica. Fica com a boca fedidinha, o queixinho que cai, comidinha. Então, muito do que eu, quando eu dou banho neles, eu quero é lavar a carinha deles. E aí eu fico sempre naquela dúvida, eu começo com o shampoozinho ali, o sim, né? Só, né? Nos bigodinhos, sim. Só que daí chega uma hora que você quer lavar tudo, né? Daí eu rezo, falo, ai, seja o que Deus quiser. Aí eu, tchic, 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 não faço assim, sabe? Sim. Mas pode pôr o shampoozinho na carinha deles toda e o olho, como é que faz? É, hoje, né? A cosmética animal, ela tá muito avançada. Então, depois eu vou mostrar certinho aí na ordem que você me perguntar, mas, por exemplo, como você mencionou da rede do rostinho, existe produto específico pra lavar a cabeça e a face. Então, são shampoos da linha animal que não deixa irritar o olho. Tem, você trouxe ele? Eu não tenho ele aqui. Mas é um específico pro rostinho? Isso. Fica escrito lá pra cabeça? Isso. Rostinho e face, isso. Não arde o olho, ele é hipoalergênico, não vai dar irritabilidade nenhuma no rostinho do animal. Então, é melhor ter esse aí separado. Com certeza. É que nem neném mesmo. Exatamente. Né, gente? Lava primeiro a cabecinha. Você lava primeiro a cabeça ou depois o corpo? É, a gente costuma fazer o contrário. O corpo primeiro. Principalmente nos grandes. Quando você molha a cabeça, eles chacalham. É verdade. Então, a gente lava o corpo e depois vai na cabeça. A gente toma banho junto. É, exatamente. Não toma com os grandes, né, gente? Mas essa é a parte gostosa. Ai, não é muito bom, né? É mais fácil dar banho em cachorro pequeno ou grande, hein? Eu prefiro o grande. Você gosta mais? É mais fácil? É mais tranquilo. Geralmente, o pequeno, quando ele não tem muito costume, ele é mais agitadinho, se estressa fácil. Sim. O grandão, eles gostam. Não. Um labrador da vida gosta de água, né? Isso. Aí, você lavou, eles curtem, né? Isso. Eles bebem água na mangueira, né? Tem raça específica, assim, que você, nesse, toda a sua experiência aí, que você fala, não, essa raça aqui, ela curte, ela é mais boazinha, ela gosta da água? Ó, uma raça que eu tô, assim, apaixonado e que vem aí aparecendo em destaque é o Spitz alemão. Ah, é mesmo? É aquele, o famoso Lulu da Pomerânia. Nossa, mas eu acho que... Parece uma raposinha. Sim, mas eu imagino que ele seja tão fragilzinho, assim, tão, vamos dizer, chatinho pra tomar banho, né? Nervosinho, não é, então? Não é. Ele é calmo. Ele é um cachorro calmo. Ah. Tranquilo de fazer, o corte dele também é tranquilo, pra dar banho é tranquilo, é super fácil. Já aconteceu de você ter que fazer o cachorro redondinho, assim, e daí, bem na hora que você tá com a tesoura, ele dá aquela mexida, você traz um cluque, a mais, assim. Com certeza, várias vezes. E aí, tem aquele, aquele buraquinho. É. Bom, se você é profissional e consegue fazer isso, imagina eu, né? É, faz parte, porque o animal, ele é irracional, né? Você vê que uma criança, o cabeleireiro pede, ó, fica quietinho, né? O pai e a mãe tá ali junto. Ainda assim, a criança mexe, você imagina um animalzinho. Que não tem jeito, né? Mas tudo é condução, a gente vai conduzindo, né? Eu já peguei cães que é muito agressivo, o proprietário fala, ó, tô mudando de peste porque ele é muito bravo, e eu começo um banho, no segundo banho, no terceiro banho, o cachorro tá assim, calma a mesa comigo. Calma, porque já pegou confiança. É, vai muito da gente também, entra no assunto da nossa amiga psicóloga, é como que nós estamos naquele momento que tá lidando com o cachorro. É verdade. Se você tá ansioso, nervoso, cansado, você passa tudo isso pro animal. É, às vezes você começa também o banho, vai, acontece muito lá em casa, eles vão na terra, né? Acho que com você também, né, Fabi? Tá limpinho, gostoso, hein? Quando vê o cachorro foi lá e rolou na terra. Aí você já vai dar banho nele pé da vida, né? É. Ô, meu Deus do céu, mas foi na terra de novo. Mas tá sujo, mas não sei o quê, né? Não dá certo, não dá certo. Tem que ser um momento de relax pros dois. Sim. Tem que curtir. É. E aí, assim, como você mencionou, né, como fazer esse banho em casa, é claro que a orientação aqui é um banho doméstico. Sim. Pra aquela pessoa se virar ali com o banho. Isso. Porque pode acontecer de ter alguém na casa, né, com a Covid, ou o pet pode estar fechado por algum motivo e a pessoa não pode levar. Sim. Então esse proprietário tem, esse tutor tem que dar banho nesse cachorro, mas tentando preservar o pelo dele, né? Então existe os materiais específicos e pra fazer essa escova ou esse banho, o ideal é usar um produto desse. É um jeans desembaraçador revitalizador de pelos. Isso, por quê? Remoção de noz. Pode usar no meu cabelo? Pode. Posso usar no meu cabelo? Pode. Para revitalização dos fios e tirar os noz. Gente, amei isso. Brincadeira, ó. Por quê? Se você passar uma escova, seja essa que é a rasqueadeira ou essa que é a escova, no animal, sim, ele tá com o produto... Isso antes de tudo, então? Antes de tudo. Ah, antes de lavar. Antes de lavar. Tá. Pra você pentear ele e tirar algum possível nó que ele tenha... Antes de molhar também. Antes de molhar. Tá. E aí tem que umedecer o pelo com esse produto pra você não quebrar o pelo. Olha! Porque às vezes, mira, você não vai dar o banho. Às vezes não precisa, apenas um banho a ser com uma escovação. Então você entra com esse produto e a escova, seja uma dessas duas. Ele não precisa tirar, então? Não, não. Tá. Lembrando, ó, vou falar pra você em casa. Aqui não tem publicidade, tá? Não, a gente não tá vendendo nenhum produto, fazendo propaganda de nenhum produto específico. E também do André também não. Mas o André é tão gente boa, eu tô gostando tanto de bater o papo com ele, eu quero te falar que ele dá banho em casa. Então quem quiser, depois aí, fala em contato com a produção, a gente te passa o telefone do André e ele vai na tua casa, né André? Muito obrigado. É assim que você trabalha, né? É isso aí. Muito bem. O que você falou, Rodrigo? Não ouvi, o Rodrigo me falou aqui. Ah, é, agora vai ter uma matéria dos bichinhos tomando banho que é muito engraçado. Vamos ver junto? Depois a gente fala das escovas, dos pentes, das outras coisas. Combinado? Vamos ver aí os tchutchucos tomando banho. Vamos ver aí. Vamos ver aí. Vamos ver. 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 Uma imagem linda. Vamos ver. 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 um trechinho. Vamos ver. 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 Olha. Aqui. Aqui. Mas aqui Mira? Não. Só um pouquinho. Tá bom. Olha. Olha ó. Dá pra limpar a mão aqui ó. Que nojo. Dani. Não é nojento. É sabonete. É cheiroso. Tá? Dani Binordata pela ajuda. Dane. Vou deixar você ir lá no banheiro de verdade lavar suas mãos na torneira. Obrigada. Mi. Real ou farsa de hoje é real, né não? Real. É real, é real. Você pode fazer o sabonete líquido aí, esse aqui eu vou levar pra minha casa, esse aqui é meu. Obrigada, Dani. E a gente resolveu retomar esse real ou farsa, por quê? O sabonete depois desse dia deu super certo, ficou em cima da minha mesa. Super certo? Só que não. Tá aqui. Gente, virou uma pedra. Ele esfria e virou uma pedra, ele ficou de novo mega duro, ó, tá? Não dá, ó, não dá. Não sai mais, não... Ou seja, o real ou farsa que eu falei que era real, olha, ele tá até quebrando aqui, craquelando, ó. É, não é real não, viu, gente? Gente, não faça aí na sua casa com esse sabonete do jeito que a gente fez aqui, porque não vai dar certo. Tá? SBT e você volta já, já. Eu vejo flores em você e no meu macacão também. Olha só, parceria nova no SBT e você. Olha que macacão mara, gente, que eu tô vestindo hoje. É da Valentina Premium Collection, uma fábrica de confecção feminina. É aqui de Rio Preto, você tem que entrar no Insta deles pra conhecer. Eles trazem peças casuais e também contemporâneas, você pode trabalhar, você pode passear com elas. Sempre com tecidos assim, ó, olha esse tecido, que delícia. Levinho, levinho, levinho. Adorei, excelente acabamento, são grandes diferenciais da loja. Eles vestem do 42 ao 50, tem ótimos preços, inclusive pra lojistas. Então, você aí em casa que quer revender também, aproveite essa oportunidade, tá bom? É só entrar em contato pelo Instagram ou WhatsApp, tá tudo aqui embaixo na telinha pra vocês. Valentina, siga também no Instagram, tá bom? E vai depois no meu, arroba Mirafelizola, pra você conferir todos os looks, tá bom? Lindo, né, gente? Gostoso, né? Ai, 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 não vou tirar ele hoje. Ó, tem também um recadinho pra quem é daqui de Rio Preto e região, pra gente conhecer os prêmios do Saúde e Cap, já falamos do SP, agora a gente fala do Saúde. O sorteio é dia 13 de dezembro e, ó, no primeiro prêmio, 20 mil reais, no segundo, 40 mil reais e no terceiro, 60 mil reais pra você concorrer. No quarto e grande prêmio tem meio milhão de reais, é muita grana de uma só vez. Ainda tem o Super Giro da Sorte com 30 chances de ganhar 3 mil reais. Então, não perde tempo, não. Compre já o seu título, ajude o Hospital de Amor e boa sorte pra você aí de casa, tá bom? Ó, tô conversando com a Fabi hoje a respeito dessa depresinha que vem no fim do ano e que ela é aumentada aí por tudo que a gente passou em 2020, né? E se você tiver alguma dúvida, quiser mandar sua perguntinha a respeito disso, você pode contar com a gente também. Antes de eu colocar ali, Fabi, o que a gente pode fazer pra sair dessa depressão, como é que a gente identifica que é uma depresinha normal, né? De fimzinho de ano e tudo mais? Ou se já é alguma coisa que precisa procurar ajuda? Ó, essa depresinha normal, né? Vamos falar que é a tristeza. A tristeza, ela é momentânea. Se ela vai durar um tempinho, por exemplo, ela dura no máximo dois meses. Isso ainda é uma tristeza, tá? E ela vem por conta de uma insatisfação pessoal. É uma ausência de satisfação pessoal. A depressão é uma tristeza que perdura, que ela tem muita angústia, apatia, desesperança, falta de clareza, desapontamento constante, um pouco de raiva, vontade só de ficar deitado, muita incerteza e pensamentos negativos ao extremo. São alguns sintomas, Mira, porque a depressão não é igual pra todo mundo. E lembrando que a depressão é uma doença, né, gente? Então não se cumpre se você tiver com isso. É uma doença, é físico, você tem que pedir ajuda a um profissional aí pra te tirar dessa que às vezes sozinha não sai, né, Fabi? E não é uma questão de escolha. A gente não escolhe estar deprimido, né? E você não pega depressão também, viu? É, não pega, graças a Deus. Não, não pega. Ah, que ótimo, boa notícia. Ó, vamos mostrar aí o que você pode fazer. É tentar fazer pra deixar esse fim de ano mais light, como sair dessa depressa chatinha. E aí é claro que a gente tá falando da depressão mais leve, né, Fabi? De uma depressão aí que você consegue ainda, talvez, controlar um pouquinho as suas emoções. Vamos começar com compartilha as emoções. Compartilhar as emoções, Mira, pra algumas pessoas é fácil. Por exemplo, a gente gosta de falar, que nem eu e você, que tá sempre... A gente compartilha fácil, conta segredo. Até com quem não deve. Exatamente. Mas pra algumas pessoas é muito difícil falar do que está sentindo. Tá. Mas é muito importante que isso seja feito. Se você tiver um grande amigo ou um familiar que você goste muito, conte. Conte, às vezes, a angústia, o desespero, a raiva. É o que eu falei no outro bloco, assim, nomeie e fale sobre o que você está sentindo. É muito importante. Só de pôr pra fora já é bom. Já é bom. E as pessoas à sua volta também percebem. E você, a partir do momento que você compartilha as suas emoções, você se posiciona com relação aos efeitos do mundo sobre você. E o outro, para de ter que adivinhar o que dói e o que não dói em você, né? Porque a gente fica muito nessa. As pessoas vão fazendo mal, às vezes, sem perceber. Sim. O que dói em mim é diferente do que dói em você. Exato. Então, a partir do momento que você compartilha, fala a respeito e se posiciona, você também mostra pro mundo o que te dói. E aí fica mais fácil das pessoas também te pouparem de sofrimento e de desgaste. Então, compartilhar é muito importante. E se você não conseguir compartilhar com algum amigo, não gostar de fazer isso, você também pode pedir ajuda profissional, né? Exatamente. Que é o nosso próximo tópico aí. Existe, inclusive, no SUS, tá? Se você precisar de atendimento psicológico, atendimento psiquiátrico, ou seja, vá procurar ajuda sim. Ó, o próximo tópico que eu já queria colocar também, que eu acho ele muito importante, que é dormir bem. Essa semana a gente falou a respeito de dormir aqui, né? Que o quanto que é bom dormir, inclusive, pro emagrecimento. Foi ontem, na pauta de ontem, o doutor falou aqui que a gente tem que estar descansados, né? O que seria dormir bem, Fabi? É uma quantidade de horas? É um relaxamento profundo? Tem a ver com cada metabolismo, né? Tem pessoas que dormem pouquíssimas horas e dormem bem. O dormir bem tem a ver com acordar descansado. Você mede se você dormiu bem ou não, pela forma que você acorda, pelo número de vezes que você acorda na noite. Agora, o acordar descansado é o melhor indício de que você está dormindo bem. E lembrando que quem está deprimido, ou apresenta uma dificuldade muito grande pra dormir, e quando dorme, acorda destruído, ou então, dorme demais. E mesmo assim, não descansa. Nossa! Então, prestar bastante atenção nisso. E o dormir bem é relaxar. E sabe uma dica pra dormir bem, Mira? Antes de dormir, porque eu falo que o travesseiro, ele puxa da gente as piores lembranças do dia, né? Você deita a cabeça no travesseiro. É só o boleto que rola, né? É, começa a pensar cada coisa. Sim, é verdade. Então, antes de você deitar, tem um caderninho do lado da tua cama, e escreva nesse caderninho por que seu dia valeu a pena. As coisas boas. Exatamente. Olha que bela dica. As gratidões do seu dia. Isso é muito importante, porque a cabeça que vai deitar, ela está mais focada no que foi bom do que no que foi ruim. Exatamente. E aí, as chances de você ter menos pensamentos ruins, e dormir tranquilo, e ter sonhos maravilhosos e coloridos, é muito maior. Muito mais gostoso, né? Já aconteceu com vocês de sonhar com a última imagem, ou as últimas coisas que você viu no celular? Comigo acontece direto. Aconteceu nessas noites aqui, essa noite passada aí. Você vê uma pessoa, né, na rede social, que você não fala, trouxe centos anos, você sonha com a pessoa. Por quê? Porque aquilo fica na cabeça, né, Fabi? Então é legal. E sem falar, Amida, que a rede social, ela tem um impacto sobre a gente, principalmente quando a gente está ali, passando o dedinho, e vendo a vida das pessoas, nem sempre tão positivo. Sim. Porque ninguém posta os piores momentos da vida, né? Ninguém não. Algumas pessoas sim, mas assim, na grande maioria não. Então, o que a gente começa a ver? Casal se beijando o tempo todo. E nós que somos casadas sabemos que não beija tanto assim, né? Não, não, não. Não, 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 não. E é o beijo que você vê, né? É. É o beijo. Que você fala, meu Deus, não estou nem lembrando como faz isso. Mas o que é isso? É na boca? Que beija? É, a ieca, né? Então, a gente começa a ver isso e viagens. Às vezes a pessoa fez uma viagem, mas posta o ano inteiro. Bunda sem celulite é o que mais tem lá no ano inteiro. O ano inteiro. Aí começa a ver pessoas postando sucesso, alimentação excelente. Prática de exercício físico. Aí você vai e começa a olhar e fala, meu Deus, eu não fiz nada disso hoje. E aí, na hora que você vai deitar, qual é a sensação? Fracasso. Não sirvo pra nada. Sim. Não estou servindo pra nada. Que vida que eu tenho. Então, gente, para. Vamos parar. Na hora de dormir, vamos pro nosso caderninho se concentrar na nossa vida. nos nossos momentos felizes, nas nossas gratidões, gente. Tem tanta coisa pra agradecer num dia. E coisas pequenas, às vezes, viu, gente? Coisas pequenas. Exatamente essas. Nossa, eu fico... Ai, gente, tem um monte de coisa pra falar ali e eu tô empolgada. Gente, tomar um banho gostoso, ter o que comer, ter o que vestir, né? Exato. Gente, ter uma cama pra dormir, isso daí já é um motivo de muita gratidão. Muita gratidão. E, gente, gratidão é exercício, né? Quanto mais você treina a ser grato, mais grato você fica. Exatamente. Então, treine gratidão. Vamos colocar os outros? Porque a gente vai falando em tudo, ó. Praticar meditação também é muito legal. Nem se for cinco minutinhos por dia, você dá aquela paradinha na mente. A atividade física, a gente também falou isso. A gente bate nessa tecla aí dentro do seu limite. Alimentação saudável. Olha aí o que você falou, Fabi, evitar os pensamentos negativos, né? Exatamente. Também é importantíssimo pra gente conseguir evitar essa negatividade. As pessoas, Fabi, que estão em casa assistindo agora e falam Mira, é fácil você falar. Você não perdeu nenhum ente querido na sua pandemia, né? Você não tá vivendo o luto que eu tô vivendo. Tem gente que tá realmente com essa tristeza um pouco mais exacerbada que outras pessoas, né, Fabi? O que que essa pessoa, às vezes, ela fala, imagina meditar? Não quero meditar de jeito nenhum, eu só tô pensando nessa pessoa que eu perdi. Ou seja, tá focado no que realmente aconteceu de grave. Na desesperança, né? É, na desesperança. E aí, Mira, primeira coisa, você não consegue ver horizontes, você tá de um jeito em que tá tudo ruim e que não tem um aspecto positivo na tua vida. Você não consegue enxergar. Certo. É o sinal mais do que alto pra que você procure ajuda. Você precisa de alguém, neste momento, tanto um psiquiatra quanto um psicólogo, pra ajudar você a clarear, limpar o nevoeiro um pouco, a clarear a sua vida, a ter clareza do que realmente está acontecendo. Nós perdemos pessoas e é muito triste perder pessoas em épocas de pandemia, porque, assim, tem gente que tava extremamente saudável e, de repente, em 15, 20 dias, vai embora, né? Sem despedir, aquela coisa... Exato, e do jeito que é tudo lacrado, enfim, é horrível. Essa tristeza, sinta, chore esse choro. Tem que viver esse luto. Porque faz bem, viva este luto, mas não se entregue a isso, porque você está vivo. E, com certeza, tem um monte de gente perto de você viva também e que precisa de você. E que você precisa dessa pessoa. Exato. E, mas, não tenha medo de pedir ajuda. E, gente, depressão não é fraqueza. Não é fraqueza, depressão não é impotência, depressão é doença. Sim. E, se a gente busca tratamento pra tudo, por que que eu não vou tratar a minha depressão? Né, gente? Exato. Então, começa a prestar atenção em você um pouquinho mais. Exatamente. Obrigada, Fabi. Já volto aqui. Falando nisso, né? Falando em pandemia e tudo mais, tem um recadinho da Prefeitura de Aracatuba pra gente, né? Que é um assunto muito sério. Que o final de ano tá aí, já chegou. E é natural que a gente queira relaxar um pouquinho, como a gente tá falando, celebrar com a família, com os amigos, né? No entanto, gente, ainda não é hora de se descuidar na proteção contra a Covid-19. Falta pouco, né? Pra gente se livrar dessa pandemia. Então, não vale a pena arriscar e perder todo o esforço que a gente fez até aqui, não é? Pra nos proteger, pra proteger quem a gente ama. Por isso, não se descuide nas festas de fim de ano. Continue usando máscara, redobre os cuidados, evite aglomerações, não faça festas grandes, aglomeração de todo tipo. Seja nas compras, né? De presente. Eu vi imagens da 25 de março em São Paulo, lotadíssima, né? Então, não faça isso. Nas festas do Natal, do Ano Novo também. Se você tiver que sair da sua casa ou receber alguém, além da máscara, higienize sempre as suas mãos, mantenha a distância das outras pessoas, interrompa o aumento do contágio e ajude a melhorar o controle da pandemia, ok? É um recado da Prefeitura de Aracatuba pra gente. Se precisar denunciar casos de aglomeração, é só você ligar no 153, tá? E tá dado o recado. Ah, se você perdeu alguma coisa e quiser rever algum programa, alguma matéria, tá? De toda a programação do SBT, é só você acessar teladois.com.br que tá tudo lá. Na volta, eu vou mostrar a foto do seu pet. Aproveita esse intervalo pra mandar a foto dele agora, tá? 1h29. SBT e você ao vivo. Pessoal, anota aí porque tá chegando o festival de lançamento do Café Ruiz Coffee Brasil. Os melhores shows do sertanejo pra você acompanhar aí da sua casa. Confira só. Vem aí o festival de lançamento do Café Ruiz Coffee Brasil. Os melhores shows do sertanejo pra você acompanhar aí da sua casa. Os brutos Carreiro e Capataz. Os braços de um canalha eu perdi a paz e a minha saúde. Zé Henrique Gabriel. Encaixou, seu beijo tão perfeito encaixou. Tudo bateu, combinou. Paula Matos. E aí eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar, chorando eu vou beber, beber não vou beber. Diretamente de Piuí, Minas Gerais. No dia 12 de dezembro, a partir das 19 horas, realização Ruiz Coffee Brasil, SBT Music e BR8 Music. Vai ser muito legal. Vai ser muito legal, então já deixa anotado aí dia 12 de dezembro. A partir das 19 horas, realização Ruiz Coffee, SBT Music e BR8 Music. Muito bom, né? E ó, chegou o WhatsApp pra gente aí de comentário a respeito do nosso sabonete. Vamos dar uma olhada, quem falou o que? O Flávio de Guararapes, ele diz assim, Mira, o problema que aconteceu com o sabonete foi a marca. Ah, minha esposa sempre faz e só deu certo com uma marca. Entendi, Flávio. Entendi o recado. Obrigada, manda um beijo pra sua mulher aí. Muito bom. Bom, pode ser realmente, pode ser, né? Porque cada um tem mais hidratante, menos hidratante, aí vai. Boa. Vamos lá falar com o André, que eu tô preocupada que eu tô dando os banhos tudo errado lá em casa. André, é o seguinte, a gente falou de cachorro, 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 mas e o gato? Pode dar banho no gato em casa também? Sim, tanto pode quanto deve, né? Pra ele evitar ficar fazendo lambedura no corpo dele mesmo e pode provocar uma bola de pelo. Então é importante, tanto a higienização de banho mesmo, né? Banho molhado, ou fazer uma higiene com um produto a seco e escovação. É esse aqui? Isso, pro gato tem esse aí que é uma espuma que você aplica na mão, porque o gato não gosta do spray, né? Então você aplica a espuma na mão, passa na pelagem e vai com a escova escovando. Por isso que é tudo arrumadinho, né? Tudo certinho. Então, ó, esse aqui eu posso usar o meu cabelo também? Não. Ah, mas é pra gata. Fica a dica. Não pode? Então só pro gatinho de quatro patas, tá? E aí, mesma coisa que o cachorro. Passa, seco e escova. Isso, escova. Vamos fazer uma ordem assim, ó, tanto pro gato quanto no cachorro. Por onde que eu começo, até onde que eu vou? Vai, começo, pego, pego... Vamos falar de cachorro, mas aí você vai falando se tiver alguma coisa diferente pro gato. Começa por esse aqui. Isso. Vamos lá, então. Então primeiro eu protejo o ouvido, na verdade. Coloco lá o algodãozinho. Se eu for dar o banho, eu coloco o algodão, que no caso específico, que é o impermeável, tá? Aplico o produto, que é esse aqui. Tá, pro cachorro, pro gato. Isso. E passo a escova. Qual escova você usa pra essa hora? Essa daí? Quando ele tem o pelo longo, né? Se for um shih tzu, spitz ou gato com pelagem longa, é melhor usar esse tipo de escova. Com essa cerda maiorzinha aqui, ó. Sem a bolinha na ponta. Nossa, sem a bolinha, é molinha, ó. Isso. Tá? E se for qualquer outra raça? Hã? A rasqueadeira, essa. Ah, esse aqui é pra... Tipo um labrador. Isso. Tem um pelo mais curto, ó. Isso. Tá? Esse aqui que é curtinho, esse aqui é mais durinho, um pouquinho. Ou os cães peludos, mas que estejam com pelo curto, né? Tá. A gente usa a rasqueadeira. Escovou? Isso. Escovou e vamos pro banho. Tá. É importante, então, usar um produto específico pra cachorro, tá? Em último caso, não tem. Se tiver algum de criança em casa, algum produto infantil. É legal. Poderia ser, mas eu aconselho diluir. Um pra um. Eu já vi gente dando banho em cachorro com sabão de pedra. Sabão de coco. Sim. Lavar roupa é ruim? Aí não é interessante. Não, né? Porque ele tem soda, né? Tá. Aí vai ressecar a pelagem, ressecar a pele. Shampoo pra cachorro. Sim. Usar produto específico. Tem shampoo pra gato também? Tem. Tem? Boa. Específico. E também não deixar de usar o condicionador. Então tem que usar o shampoo e tem que usar o condicionador. Também não trouxe ele aqui. Quantas vezes você lava e enxágua com o shampoo? Porque às vezes eu percebo que eles ficam tão irritadinhos e eu acabo fazendo uma vez só. É legal no mínimo duas. A gente fala, faz uma pré-lavagem e uma segunda de mão seria a lavagem. Como a gente faz no cabelo, né? Exatamente. Pode ser com o mesmo shampoo, mas passa pelo menos duas vezes. Perfeito. Tá bom? Enxágua bem? Enxágua muito bem. Água fria, água morna? No cachorro, água de morna pra fria. Tá. E já no gatinho, mais morna, mas não tão quente. Entendi. Tá bom? Tá, morninha pra quietinho. Muito bem. Aí então demos o banho, o ouvido tá protegido, tirou, enxagou bem, passa uma toalha pra tirar o excesso, né? Fala pra sacudir, sacode, essa é a hora do sacudir. Isso, dá um banho na gente também. E é bom, né? Que ele sacode, que sai todo o excesso de água, né? Exatamente, já adianta essa secagem. Sim. Aí vamos pro secador. Tá. Como eu disse, volta a repetir, só cuidado com a temperatura, né? Usar uma temperatura amena, uma temperatura mais morna, não tão quente. E a distância também, respeitar aí uns 30 centímetros da pele do animal. Aqueles animais que tem o pelo bem curtinho, aqui que a nossa região é muito quente, tem bastante sol, eu posso dar o banho, passar a toalha e soltar eles no quintal pra eles secarem naturalmente? Ó, se for realmente bem curto e você vê que seca rápido, ele fica por ali e seca rápido, beleza, mas eu aconselho adiantar um pouco essa secagem. Tá, pra não ficar umidade. Pra ele não ficar úmido, que pode dar um fundo. Uhum, perfeito. E esses elastiquinhos, que é pra fazer os frufruzinhos? Isso, depois de seco, né, os que são pelo longo, a gente usa esses elastiquinhos, se você quiser mostrar mais perto, ó, a gente usa esses elastiquinhos pra prender a chuca, né? Tão fofinho, né, gente? Gente, ó, meu Deus, olha que pequenininho, muito bonitinho. Pra fazer lá o topete, aí é importante, sempre depois que você prendeu, é usar um pente, pode ser o pente plástico ou esse de metal, e passar embaixo da borrachinha, pra não deixar ela presa na pele. Ah, e não ficar puxando. Então você entra com o pente e passa por baixo. Entendi. Entendeu? Não ficar machucando, né? Isso, porque se ficar apertado ali, pode depois cair o pelo e aí dar uma lesão, etc. Vai ter problema. Muito bem. E mais alguma coisa pra falar? A unha? Tem. A unha é melhor falar em casa, né? A unha não é interessante. A unha é melhor um profissional mesmo pra cortar. É. Agora, a tesoura, eu trouxe aqui porque é muito importante manter as almofadinhas, às vezes, limpa de pelo. Sim. Eu faço isso no meu. Pelo que fica excedendo, cortar só aquele excesso com muito cuidado. Sim. Tanto pra ele não derrapar, né? Não escorregar. Pra ficar mais limpo. Pra ficar mais confortável. Muito bem. Tá bom? Obrigada, André. Eu que agradeço. Gostei muito das dicas. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Dá pra ver na tua voz o quanto que você gosta do que você faz. Ah, sim. Obrigada, viu? Obrigado, eu. Valeu, tá? E agora a gente vai mostrar aí os bichinhos, né? Que mandaram pra gente aí as fotinhos, ó. Vem a primeira de Presidente Prudente. É a Vivi. Mira, essas são minhas gordinhas. Nairobi e Fiona. Vamos ver. Ai, que amor. Olha lá. Coisa linda, hein? Coisa linda, Vivi. Que porte. Muito legal. Obrigada pela foto, viu? Show. Luciana, Mira, essa é a Mi. Ela é o nosso xodó. Ai, vamos ver a Mi. Oh, meu Deus. Olha lá que preguiça, né? Pretinha, pretinha. Linda, Luciana. Beijo. Obrigada pela foto. Vamos ver quem mais? Aê, aê. Não tem mais foto de bichinho hoje, foi? Então tá, agora é a hora, sabe do quê? De te falar que teve uma virada no jogo aí, ó. Teve uma virada no jogo. Essa criança é show do Vaguinho Animal. Último sábado teve apresentação. E eu já mostrei pra vocês ontem aqui, né? Do Rafinha Sanfoneiro, de Urânia. E também da Rafaela Bittencourt, de Olímpia. Vamos ver que virou. Pois é, eu pedi pro pessoal votar e o pessoal votou mesmo. Olha lá, o Rafinha, ele tava na frente e agora ele tá com 46,6. E a Rafaela passou. Ela tava, não lembro com quanto, mas agora ela foi pra 53,4. Ou seja, isso acontece porque você aí de casa vota. Então eu quero falar com o Urânia, quero falar com o Olímpia, que o jogo pode virar de novo. Viu? Pode virar de novo. Você pode votar quantas vezes você quiser, tá? Aproveite até amanhã ao meio-dia, tá? E boa sorte pros dois aí que estão competindo. Muito bom, viu gente? Parabéns. E ó, gostei muito do programa de hoje. André, quero te agradecer mais uma vez. Obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço pela oportunidade, né? Pelo convite. Muito legal. E eu queria saber se eu posso mandar um beijo. Claro que pode. Pode? Então eu queria mandar um beijo pros meus filhos, né? Tiffany, Kaique e Antônio. Beijo. Um beijo. Papai ama vocês, tá? Ó, papai tá chique na televisão. Que legal, muito bom. Obrigado. Fabi, obrigada mais uma vez. Muito obrigada, linda. Muito gostoso receber você. Um ótimo Natal. E muito obrigada. Espero que a gente tenha ajudado muitas pessoas em casa. Eu também. Né? Eu também. E sempre conta comigo. Pode deixar que a gente conta. Pode deixar. E você de casa fica com Deus e agora fica com o Esporte também, que tá chegando ao vivo, tá bom? 1h42. Eu fico por aqui amanhã. Sextou junto comigo, hein? Não vai me deixar sozinha. Tchau.